Vamos te lascar, vamos te lascar. Dança, povinho, dança, povinho, dança. Eu adoro fazer o povo dançar. Quer me explicar o que que tá acontecendo? Esse é meu boneco de campanha. O polvinho brasileiro, polvinho brasileiro, dança, povinho. Mas é tão gostoso fazer o povo dançar. O senhor não tem vergonha de usar o povo como marionete? Sabe com o que que eu preocupo, na verdade? Com o quê? Com o verde. Com o verde. O verde de nossas matas? O verde do dólar. Ai, eu adoro aquele verdinho. E vou dizer uma coisa pra você. Eu não usufruo dessa alegria sozinho, não. Quando eu tô em casa contando os dólares, eu faço questão que o povo dança, né? Dança, povinho, dança, povinho. Dica. Vou dizer pra você, quando eu estou enfiando dinheiro na meia, dinheiro no cuecão, entendeu? O povo fica feliz. E sabe o que o povo faz? O quê? Dança, povinho. Dança, povinho. Dança, povinho. Caralho, o negócio aqui. Dança, povinho. Dança, povinho. Dança, povinho. Dança, povinho. Tá certo? Tô meia isso. Engrajeito.